Este Alagoano, que é parceiro do programa, desembarcou em São Paulo na década de 60. O seu primeiro emprego foi no Cadoro, que é a grande referência da gastronomia do nosso país. Não só em São Paulo, né? E lá ele aprendeu os segredos da arte de bem servir. Passou depois por outros endereços refinados, como, por exemplo, o Terraço Itália, até que ele montou o Pimentel Restaurant, lá no Itaim. Depois de 30 anos, no mesmo endereço, 30 anos, veja, ele migrou para a Vila Olímpia, onde ele montou o charmoso e aconchegante Poirot. Poirot significa pimenta em francês, que é um bistrô maravilhoso, familiar, com cardápio de suspirar. Vamos conversar com ele, nosso querido amigo e parceiro, o Grand Chef, o Tânio Pimentel. Pimentel, meu irmão, você some daqui, não aparece mais... Que saudade. É, hoje em dia dá saudade. Que bom, meu irmão? Atrasado, mas um grande ano para você. Obrigado, querido. Obrigado, imagina. Um abraço para todos. Pimentel, eu já falei aqui com você inúmeras vezes sobre essa história da gastronomia que você faz. A Ancine Cuisine Francese, que é a base de toda a gastronomia de qualquer lugar do mundo. Se você não tem a técnica francesa, dificilmente você vai conseguir fazer tudo. Perfeito. Sobraram pouquíssimos restaurantes de comida tradicional francesa. Eu vou citar o Fredi, o Casserroli. Me ajuda? Você. Acabou. Quem mais? O Lapayote. O Lapayote. O Lapayote. Se bem que o Lapayote são dois pratos e uma sobremesa. Dois pratos e uma sobremesa. É. É a Provence. Agora, engraçado, né? De repente, você é considerado o melhor restaurante francês da Vila Olímpia. Merecidamente. Vila Olímpia. De onde você acha que veio esse prestígio? Eu sei. Mas se você quiser contar, conte. Esse prestígio é fazer as coisas super bem feitas, a mercadoria de qualidade, um bom atendimento ao cliente, que hoje fugiu todo mundo do tradicionais. Como meu filé é o Poavro. Meu filé é o Poavro, é o carro-chefe da casa. Ninguém pode fazer igual, não desta parte. Então, eu tenho chefe de cozinha, ele está comigo já há 30 anos. Estamos juntos há 30 anos. Então, o segredo é esse e mais nada e continuar a nossa batalha. É o que eu vou dizer, né? Mas eu sei da luta, da luta que você vivencia no seu cotidiano, até porque sou teu amigo de tantos anos, né? É verdade. E hoje, essa barbaridade de imposto que a gente tem que pagar, quando as pessoas falam Ah, mas comer fora ficou caro. Você não tem ideia do que esses abnegados empresários da gastronomia passam. Porque tem, é problema de todo lado, não só imposto, né? De repente, hoje o RH é o pior problema que vocês têm, porque é uma confusão. Enfim. Vamos falar do Poavro, do teu restaurante. Além do filé Poavro, que é o carro-chefe, o que que você mais... Vamos dizer, qual é o grande sucesso além do filé Poavro? Do filé Poavro. Hoje, o camarão, tem uns camarões maravilhosos. Tá. E hoje eu lancei um prato que seria um filé de linguado ao molho de jabuticaba natural. Olha! Com pire de mandioquinha. É uma invenção nova que tá saindo da minha tradicional. O molho de jabuticaba, olha que bacana! Que bacana. Você tá acostumado ao tradicional? Sei que você adora o meu filé. Adoro. O Chateaubriand, Sosso Bernays, também, que é seu. O meu prato é de lento. O teu filé Poavro é maravilha, isso aí. É uma maravilha. É, bem, bem. Eu adoro. O nosso chefe, Zé Faria, é um homem que tá comigo há 30 anos, ele sabe muito bem elaborar essa parte. Zé, ele deve estar assistindo a gente, né? Com certeza. Zé, um abraço pra você, meu irmão. Você é insuportável, pode ter certeza. Bom, hoje você vai preparar o prato carro-chefe. Vamos, eu vou fazer um filé Poavro. Tá. E de sobremesa, Rony, eu vou lhe fazer um tropical de manga. O que seria um tropical de manga? Uma manga, ela é flambada com licores, suco de laranja e vem uma panqueca envolvida num sorvete de creme. Então, seria o quê? Um crepe Suzette não modificado com manga flambada? Isso, é exato, flambada. Seria um tropical de manga com amêndoas raladas em cima. É uma bela sobremesa que eu tinha que dar pra fazer. Isso aqui é um glacê, né? Tá. Um roti. Tá, ótimo. Aqui o suco de laranja. Esse demi-glace aqui você fez com o próprio filé? Própio filé. Ficou quanto tempo pra reduzir desse jeito? Ah, isso fica, Rony. Eu demoro 24 horas pra poder fazer o meu... Um demi-glace desse, olha o roti. Pra poder ser servido. Olha, e essa batata, conta dela. Essa batata é uma batata que ela é assada, depois é recheada com queijo catupiry. Ai, socorro. E o queijo parmesão em cima é o gratin, que vai gratinado. Ai, Deus meu. Muito bem. Tá no nosso, viu, Rony? Passaremos bem hoje, meu irmão. Jesus é. E com saudade de você. Pois é, querido. Pois é. Apareceu lá. É, eu apareço, mas tá sempre... O Léo. O Léo, é. Um grande abraço nele. Eu deixo aqui, eu dou, querido. Obrigado, meu irmão. Esse é meu querido amigo Antônio Pimentel. Obrigado, Rony. Ele supervisiona... Quer dizer, ele é o dono do restaurante. E é chefe, ele sabe tudo. Lá, ele supervisiona a cozinha do Poavre, que fica na rua Santa Justina 48, na Vila Olímpia. A Santa Justina é uma rua que começa na Santo Amaro e ela vai embora até a Nova Faria Lima. Perfeito. É enorme a rua. E ela é contramão. Então, sempre que eu quero ir lá no Pimentel, eu só vou no dia que tá fechado. Agora eu já aprendi. Eu fui lá quatro vezes, nunca entrei, porque tá fechado. Tem um dia que você fecha, tá semana. É segunda-feira. É segunda-feira, né? Bom, então... E domingo, jantar. E domingo, jantar. Domingo à noite. Vou lá, tô perdido. Mas agora eu vou dar esse conselho. Eu espero um fim de semana. Tá bom, querido. Com o maior prazer. Por favor. Você vai pela Santo Amaro, ali no começo de Santo Amaro. Aí você vai ver, quando veio a Santa Justina, entrou primeiro, segundo quarteirão. Não, primeiro. Primeiro já, né? 50 metros. É, tá ali. 100 metros, vai lá. É, ali pela Santo Amaro mesmo, em vez de ser vindo lá de baixo, você já vai pela Santo Amaro, que é... Eu me perdi agora, não tem jeito. Ali não é... É Vila Olímpia, é Vila Nova, é... Vila Nova Conceição, qualquer coisa. Vila Nova pra cima. Vila Nova pra baixo. 384-999-91. 384-999-91 é o telefone do Pimentel. Agora vamos ver o que você escolheu pra... 384-999-91. 384-999-91 é o telefone do Pimentel.